e fala galera beleza estamos de volta aí com mais um vídeo é hoje sabadão vou filmar o dia para vocês aí a gente já começou aqui está com um golzinho G3 e ele vai fazer o teto no fibra de carbono 4D fazer o teto e essa partezinha da tampa aqui né tá um pouquinho queimado então a gente vai lixar aí com a Rukit lixa 220 e colocar o material da Autak o 4D beleza bolsão turbo show de bola vamos fazer então já deixa o seu joinha deixa o seu comentário aí se não for inscrito se inscreve no canal segue o vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Beleza? Inclusive é o dono desse carro Que tinha o casinho branco Pérola A gente envelopou ele aí Quem não viu, vou deixar o vídeo no card Clica aí Foi ele que deu a roda do Fiat Vou falar aqui, senão ele fica Chateado comigo E agora virou Fiatero Beleza? Então segue o vídeo aí Fiatero Fiatero Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto